Fala pessoal, aqui é o Diego Bonilla, treinador da Adaptworks e eu tô aqui hoje para fazer a seguinte pergunta para você. Você sabe exatamente o que faz um facilitador de times ágeis? Bom, tem muita gente que acha que o facilitador está restrito a review, planning, daily e coisas do gênero. A ideia desse treinamento é a gente expandir as nossas fronteiras. Com certeza nós vamos falar dessas cerimônias, porque elas são muito úteis e fazem parte do dia a dia dos facilitadores, mas dá para ir além. Reuniões para definir acordos de trabalho, priorização, aprendizado, team building, reuniões com outros stakeholders são alguns dos exemplos que o facilitador pode ajudar. Bom, a gente também vai te ajudar a pensar as estruturas de uma reunião, as etapas, porque nós acreditamos aqui na Adaptworks que toda reunião, independente do seu tamanho, ela tem as suas etapas. E é isso que a gente vai fazer em sala de aula. A gente também vai te ajudar a pensar o que? Padrões, antepadrões, comportamentos que naturalmente acontecem em uma reunião. Legal? A gente também vai trazer uma série de dinâmicas, uma série de icebreakers também e ferramentas de comunicação que vão fazer de você um facilitador ainda melhor. Bom, se você quiser mais detalhes, clica no link, visita a nossa agenda que a gente se encontra lá. Um abraço!